Fala meu povo, tudo bem? Vamos conversar sobre o que aconteceu na faculdade essa semana? A gente começa falando sobre um projeto muito massa desenvolvido pelos alunos de psicologia, odonto e jornalismo numa comunidade quilombola. O projeto de extensão é tão bacana que foi destaque no JPB da TV Paraíba. O trabalho acontece na comunidade remanescente de Quilombos, Serra Feia, que fica no município de Cacimbas e promove um resgate da história e das tradições dos descendentes de escravos. Agora joga uma vibe retrô aí, produção. O Momento Fipe mostra agora como foi a aula magna do curso de jornalismo que falou sobre a história da imprensa na Paraíba. O jornalista e pesquisador Gilson Souto Maior foi o convidado para debater o desenvolvimento da mídia paraibana, abordando os avanços do rádio e da TV. Ele também fez o lançamento do livro que conta a história da televisão no estado. A faculdade reuniu os coordenadores de graduação em workshops sobre gestão e liderança organizacional. A proposta é promover um aperfeiçoamento no perfil de líder dos coordenadores, além, claro, de afinar os trabalhos de todos através de planejamentos e resultados. Aí chegou o feriadão e todo mundo tirou um tempinho para descansar, relaxar, recarregar as baterias. Mas nesta sexta-feira, tudo voltou ao normal. Agora uma agendinha rápida para a próxima semana. Na segunda-feira, dia 11, vai ter a aula magna do curso de fisioterapia às 18h30 no Auditório Master. Quando for na quarta-feira, dia 13, tem a segunda etapa do workshop de gestão e liderança para os coordenadores. E agora a gente vai dar um salto lá para frente. Isso porque no dia 9 de outubro, anota aí, vai ter a volta de Braulio Bessa aqui para as FIP em mais uma palestra espetáculo. Os detalhes a gente conta em breve, mas já adianta que está tudo certo já. Então é isso. Os detalhes estão no nosso site e também nas redes sociais que você pode acessar sempre. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, deixe o seu like e a gente se vê por aí na faculdade que está sempre em movimento. Valeu! Tchau!